3, 1, gravando. Oi, gente! Aqui é o Vivi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de Minecraft Imortal. Estou aqui com o Pei. Oi, Vivi, tudo bom? Oi, galera. Gente, pra quem não viu, o primeiro episódio da nossa série é uma série muito fera, porque a gente vai atrás do totem da imortalidade. Sem imortal na Minecraft, sim. Mano, você já vai fazer o melhor. Deixa o joia, velho, não. Nunca morrer na vida. Nunca vai morrer, porque tem um totem da imortalidade e a gente vai atrás dele. Tô bem, mano. Ah, eu tô ainda... Tá fedido ainda, né, Pei? É, tipo um cascão. Não é que você também só usa preto, então, tipo assim... Tá de preto todo dia. Sou black. Sou das trevas trevosas e o Batman perto de mim fica colorido. Bora, a gente precisa sair desse buraco, porque no último episódio, pra quem não lembra, a gente... Tô preso aí, porque a Vivi é ruim. Não, a gente se trancou aqui, porque tinha muito hobby. Pra quem tiver ovelha lá, né? É, ovelha na montanha, neve e tudo mais. Sim, porque pra quem não sabe... Ah, tem peixe! Tem peixe! Vamos matar, fazer sushi. Pra quem tiver o matado, Vivi? Pra fazer sushi. Nossa, sem coração. O Pei, vamos começar a assistir no matado. É semana, algum dia. É, vamos? Vamos, 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 vamos. Hoje não, hoje não, hoje não. Por que você não quer sair hoje? Porque eu quero ir pra casa e meus pais, faz uma semana que eu não vejo meus pais, mano. Fando seríssimo, tô nem brincando. Tipo, amanhã eu potei tudo, só que hoje... Não, é porque essa semana eu vou voltar tarde pra casa todos os dias. Porque tem festa de Halloween, festa da Boca Rosa. Tem tudo pra eu ser, né? Tem tudo que tem. Bora, a gente precisa... Como que é aquela montanha mesmo aqui, né? Vai, só pra montanha. Gente, é o seguinte. A gente precisa, nesse episódio, ir atrás de maçã, tá ligado? Porque a primeira coisa que a gente vai precisar pra fazer o toque da mentalidade é maçã. Só que a gente precisa, primeiramente, salvar os pompons da nossa casa, mano. Pra fazer uma cama e tudo mais. Fazer uma caminha, ter um de dormir. Salve a montanha. Vamos subir a montanha. Deixa eu ver. Vai, Bibi. Vai, Bibi. Doido. Ó, pega carvão. Carvão? Boa. Vamos pegar um carvãozinho. Cinco aí, só pra gente ter uma coisa pra aquecer e tudo mais. Vai que fica frio de noite, né? É, vai que... Tem uns monstros de novo. Uns monstros, né? Se você quer ficar gastando madeira também pra gente ir. Ah, já tá bom. Pronto. Vou pegar suas minhas aqui. Já era. Cadê as ovelhas, mano? Caraca, tirar a ovelha no Minecraft, não é possível. Só pra que a gente precisa. Ovelha sempre tem. Agora que a gente precisa, não tem. É, vai, vai, rét. A gente vai achar a opaca, mas vai achar a ovelha. Não vai, não vai. Pior que é o chá... Ali, ó. Será que ela dá ovelha? É da lã? Não. Tem certeza? Ela bate também. Mentira que ela... Vou ter que bater. Vou ter que uma linha. Não bate, não. Ai! Que isso, gente. Só tá o poder. Não, ela cuspiu em mim. Que nojo. É um poder de gelo. Fala que é mais bonito. Gente, credo. Cuspiu em mim. Não, tem uma cuspida de opaca, mano. Você vai, ó. Come, você vai ficar sem a água. Sério? Ah, tá, tá. Mano, não tem ovelha, bebê. Desiste. Mano, ali tem o melo. E não tem ovelha. Tá um pântano, hein. Caraca, velho. Mano, já achou tudo, né? É de menos ovelha. Tem porco, tem vaca, tem tudo. Sim. E eu não faço ideia de onde a gente tá, na real. Já era. Mas eu de menos, isso era a nossa casa, né? Tipo, o mais importante é fazer o toque. Não, mas eu quero fazer ela. Eu quero a nossa casinha em cima da área. Você quer mesmo fazer, velho? Quero, mano. Sim. Só que... Cadê a ovelha, pelo amor de Deus? Você tá muerta. Ó, eu tenho certeza que eu vou seguir aqui. Quando eu subir essa montanha, eu vou encontrar uma ovelha. Eu duvido. Quer ver, ó. Não, vai. 1, 2, 3 e achei. Achou. Falei! Mano, eu sou um ícone, velho. Nossa. Ah, na moral, Pê, sério. Se limpa. Olha a parceira que você tem de Minecraft, velho. Na moral. Vai, mata ela, Vivi. Agora vocês vão morrer, viu? Morrer com vontade ainda. Você tá matando ovelha? Que eu tô brava. Só mais uma, aí já era. Não, vou matar todas agora. Sério? Tô brincando. Pronto, temos três lances. Boa. Que nós pisamos pra nossa casa. É três lances. Gente, três lances. Enfim, gente, a gente tá longe da nossa casa, então a gente vai procurar ela e quando a gente encontrar, a gente volta. Demorou? A few moments later. Pronto, apaziada, estamos de volta em La Casita de Papel. Demorou um ano. Você sabe que nossa casa, na verdade, é La Casa de Papel, né? Porque papel é feito de madeira. La Casa de La Folha. La Casa de Folhita. Mas um papel é uma folha, então você é sangra, parabéns. Sim, exatamente, foi isso que eu quis dizer, entendeu? Bora. Vamos colocar, então, aqui, o nosso chão é de madeira, né? Foi. Vai, de madeira, madeira ou madeira processada? Madeira processada, cara. Isso aqui é madeira. É criminosa. Sim, ela é criminosa. Ela é maluca. Tá, você não acha mais importante a gente atrás de maçã? Mano, eu acho mais importante a gente fazer a nossa cama. Ah, entendi. Tem que ter que ter uma pergunta. Nossa camita. Vai. Pronto, caminha branca, querido. Aí depois eu vou ter a cordela quando a gente chegar. Você não pode colocar a cama na folha, você tem que botar algum bloco embaixo. Tá, então vamos colocar aqui, ó. Pera, vou colocar aqui, né? Essa árvore não vai desmanchar, não? Não, a gente não tá quebrando a base dela. Ah, hum. Agora eu entendi. Pronto. Você é inteligente. Aqui é meu quarto, Pê. Boa, da hora. Nosso quarto, porque o que é só um personagem do Minecraft. Ah, é só um, então, tipo... Sim. Mano, o doido é que não pode dormir. Dá pra pular? Hã? Mano, não sabia disso, não. Olha que da hora. Dá pra fazer uma festa na cama. Peraí, deixa eu ver uma goleira. Mano, que da hora, velho. O que é isso? Não sabia disso. Enfim, mano. Come, come, come. Aí a gente tinha que esperar ficar de noite, na real. Enquanto isso, Pê, vamos atrás da nossa maçã. Nossa, quebrando tudo aqui. Vivi, maçã... Você vai ter quebrar, acho que a folha é coesipada, não é? Sério? Ah, eu quebro toda a árvore. É, quebra a árvore toda. Tá, vamos na árvore branca, é um pouquinho longe da nossa casa, não corre risco de quebrar tudo. Tá feliz que você vai trazer maçã? Mano, tô, velho, porque a gente vai ficar muito saudável, né, com maçã. Aí fica, mano, se você tem noção de floresta, é tipo uma maçã infinita, né? Ah. Porque se a gente quebrar todas as árvores, do nada vai brotar muita maçã. É, a gente vai ter muita maçã. A gente vai literalmente estar no mundo de maçã infinita, porque... Exatamente. Olha isso, velho. Olha. Tá vindo agora, mas é muito... E depois a gente vai plantar todas. Tá vendo ali perto da casa? Mano, mentira. Nossa, não andou tudo isso? Não, nem feio. Nossa, velho. Nem feio, porque a gente andou o mundo inteiro atrás de abertinho do nosso lado. Literalmente, não andou muito, ele achou um pântano, ele achou alpaca, cogumelo, ele achou tudo. Menos ovelha. Ele tava no nosso nariz. Tava no nosso nariz, ainda mais o Pedro, que é gigante. Coitada. Oi? Cirurgia. Olha, só das nariz grandes do Pedro, dava pra fazer bullying. Vamos, deixa quebrar aqui. Cara, o bebê tem que fazer assim, ó. Por quê? Sei lá, você fica feliz, mano. Já era. Ai, mano. Ó, dropstick agora da folha. Agora dropstick, é sério? Aham. Só não dropa maçã, né? É, maçã que é mão nele, né? Dropa tipo madeira da folha. Ó, Pê, a gente vai precisar de tipo assim, oito maçãs. Oito maçãs? Oito maçãs? A gente vai precisar de muito ouro. Tipo, a gente vai pegar um pouco aqui, só que em off a gente também vai pegar bastante maçã. Aham. Você vai ficar só pegando maçãs. Mas você não tá entendendo, eu vou quebrar isso aqui tudo. Você vai desmastar os maçãs. Vou quebrar isso aqui tudo, embora sem pagar nada. Tá vendo? Como é que você faz isso com o mundo? Porque o mundo é lindo, é belo, é verde. Mas ó, a gente reposta. A gente reposta tudo depois. Prometo, prometo. Ó, vai, quebra. Tô aqui, mano, a gente vai ficar com madeira infinita, né? Não, madeira, maçã, tudo infinito, velho. Tudo que for infinito, galera. A gente tá batalhando aqui pra um dia ter uma vida de luxo, entendeu? Uma vida imortal. Uma vida imortal, cheia de maçã e árvore. Você tá da vida real, você queria ser imortal? Ah, é do que morrer na nossa casa? Não. Não, acho que não. É, hein, você queria? Você imortal na vida real? Mano, não depende, se eu for imortal velha, não. Imortal sim. Eu quero ser imortal, né? Não, mas não faz sentido ser imortal, você vai ver todo mundo que você ama morrer. É verdade. Eu vou começar a matar as pessoas também. Que? Eu não acredito. Ué, você ama várias pessoas durante a sua vida. Nossa, eu só tenho pai e mamãe. Ah, mas aí... Você vai criar outro pai e mãe? Não, eu vou ser adotada. Então você quer dizer que, tipo, se o Dotinho morrer, dela na semana, você vai achar outra. Sim. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Eu não me engano, Dotinho, você é insubstituível. Tá vendo, né, galera, como é, Bibi? Ela falava a mesma coisa de mim há três anos atrás. Hoje em dia ela nem manda mensagem pra mim. Mas, mano, eu não mando mensagem pra ninguém, você sabe, né? Manda. Mano, vai no meu WhatsApp. Manda, Dotinho. Manda. Toma. Fala, Dotinho, já está o vídeo de hoje. Ela olhando pra ele, eu falei falar que se... Mano, é verdade, eu não puxo um assunto com ninguém. Vai ver no meu WhatsApp depois? Isso, quebra até tudo. Quebrou o meu machado. Como que não vai acabar com a maçã? Não é possível que a gente não vai encontrar uma maçã, véi. Vai, véi. Ó, fica olhando as folhas caindo, tá ligado? Não tem uma maçã sequer. Pente, vai ter... Nossa, a gente vai ter matado aqui tudo, véi. Mano, sabe o que eu vou fazer? Agora, Cê, agora eu vou dar um corte. Quando eu voltar, não vai ter mais florada nenhuma aqui. Você vai acabar com tudo. A gente vai atrás de muita madeira agora. Bora. Mano, tá de noite, mano. Vou falar pra você. Você pegou uma maçã? Mano, então, a gente quebrou muito, só que eu não sei se dopou alguma maçã, vai ter que procurar agora. Não é possível que... Aqui! Achamos uma. Duas! Boa. Tem duas já. A gente tá de nove. Olha quanta madeira, mostra quanta madeira a gente tem. Mano, olha isso aqui. É madeira pra caramba, velho. A gente quebrou... O nosso machado quebrou outro machado. Só que, Pê, vamos dar uma dormida antes de pegar as maçãs, velho. Vai, já dá aí seus palpontes malditos desses negócios. Mala noite, cara. Ela toda hora que eu fico dentro de espalpontes aqui. Pronto. Oi, gente. Dormimos, agora a gente já tem espalpontes. Vamos descer e pegar a maçã, velho? Muito. Deixa eu ver como que tá nossas maçãzinhas aqui embaixo. Só tem duas mesmo, será? Pega aí. Uma. Uma. Olha, tem um monte. Tem quatro. Tá, quatro aí, já conseguiu. Boa bebida, dá um rolezinho aí. Eu quebrei muita árvore aí, não é possível. Não, você desmatou tudo, né? Eu desmatei tudo, velho. Só pegou uma árvore e vê, tipo... Ah, sai fora, né, esqueleto. Pão, meu Deus. Olha, eu errou. 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 Aqui eu quebrei bastante também, não sei se tem alguma. Me precisa de quanto, oito? Oito, oito, uma senso. Olha, eu já tenho metade. A gente tem metade de oito, porque tem metade. Você vê que metade de oito é quatro? Sério, Pê? Mano, eu não sabia que dropar pra tanto que este tiver. Do lado, do lado, do lado, do lado aí, vem do lado. Aqui? Não, pra trás. Pra cá? Vai, pra trás. Deixa eu ver. Se dropou alguma por aqui... Olha, 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 olha. A carne zumbi. Desculpa, mas. A carne zumbi. Enfim, Pê, mas eu já vou, tipo, replantar, tá ligado? É, vai replantar porque a gente tem metade de massa infinita. Sim. Porque a gente vai plantando e quebrando. Quebrando e quebrando. Até a gente conseguir oito, tá ligado? A gente conseguiu oito e a gente só vai faltar, tipo, ouro. Exato. A maçã dourada. Porque como que se faz um toque da imortalidade, Pê? Mano, com maçã dourada. Sim. É assim, ó. Massas douradas em volta e no meio uma esmeralda. E acabou, cara. Você vai ser imortal no Minecraft. Parabéns. Isso, cara. Você nunca vai mais morrer. Ninguém morre mais. Exato. Mano, a gente repantou bastante já. Sim. Acho que no próximo episódio vai até, tipo, cria cidinha. É, a gente pega também off maçã e tudo mais. É, eu vou deixar a gente pegar até porque não terminou de quebrar ainda as árvores. Então ainda dá pra cair. Ah, então, ela vai nascendo, vai dropando. Tipo, porque a gente demorou muito pra quebrar e aí, tipo, não dropou na hora. Vai quebrando, vai soltando. É, mano, tem muita muda, velho. É engraçado porque, tipo assim, a gente quebrou cinco árvores pra conseguir trinta muda, tá ligado? Sim. Dá pra plantar muita árvore. Tá vendo, gente, replantem e vamos fazer um mundo melhor. Tá feliz que eu fico com esse mundo lindo? Mano, agora não, porque ele tá meio mortinho agora que eu não matei tudo, né? Mas daqui a pouco vai estar muito lindo. E a gente pega Bonemiel e... É, dá pra gente matar esse... A gente matou alguns esqueletos, né? Não, ele te matou. É, é, esse detalhe. Mas daqui a pouco vai nascendo. Enfim, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. No próximo episódio, a gente vai atrás do quê, vamos? De ouro. Ouro. A gente vai atrás de ouro, cara. E deixa muito like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e for inscrito. O canal do Pera tá aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, que vai ter muito vídeo comigo. E também vídeo todo segunda, quarta, sexta, às 18 horas. Demorou? Um beijo pra todos vocês. Tchau. 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 Tchau.